Amor, calma aí, vale muito na frente, não. Foi aqui que tudo aconteceu, ó. Ai, gente, pelo amor de Deus. Eu lembro que eu cheguei tarde, hoje, madrugada, a gente conseguiu acertar o lobisomem a tiro. Meu Deus. A gente tirou três balas de lobisomem a tiro no lobisomem. A gente chegou a derrubar ele. Tinha uma terceira pessoa, o gringo estava junto, né, gringo? Tá. Ciclo. Olha os boi da fazenda. Que susto, mano. Desceu, cara. Que nervo, hein? Desceu, é, vocês não mataram o bicho. Mas você quer entrar mesmo? Eu quero. Fica com essa faca na mão, que é coisinha, você já sabe, né? Eu vou ligar essa lanterna aqui, porque vai ficar escuro aqui dentro. A gente está atrás do corpo, hein? Vamos tentar achar esse corpo do lobisomem, que a gente roubou. Vem junto, vem junto comigo. Vem aqui na frente, ó. Vai na frente também, gringo, a arma. Amor do céu. O que você está vendo? O gringo viu o que aconteceu, né, gringo? Você está me dando conta de rote, né? Vem aqui no meio, vem aqui no meio. Vai no meio. Então, e não acertou o tiro. Tá, não acertou. Não acertou o tiro. E eu falo, mano. Amor, a gente estava posando aqui ontem à noite. Entrou o mosquito na garganta. Então, voltando a dizer aqui. A gente posou aqui, a gente posou aqui e viu o lobisomem, a gente viu o lobisomem, né, gringo? E ele correu atrás da gente, entrou dentro do barraco e o gringo foi e acertou dois tiros na cabeça dele. Um no ombro ou na cabeça, né, gringo? Foi. E ele continuou em pé ainda, mas andando devagar. Aí teve uma terceira pessoa que atirou na gente. Eu não sei quem que era. Quem entrou aqui. Né, gringo? Quis mão de tiro e deu? Então, não sei se é algum morador, pode ser também é, pode ser também algum youtuber, né? Ou um fazendeiro, alguém que mora perto. Eu sei que o lobisomem atacou esse homem, que gritou socorro, pulou em cima desse homem e ele correu pro outro lado. E ele deu mais um tiro na nossa direção ainda. O olhador vindo aqui, ó. É, tá pra ver que tem entre eles. Aham. Só as marcas que pegaram. Porque na aveia ontem tava teve chuva, não chegou nem chover. Vamos estar muito cuidado, hein? Ai. Aí, o que foi? Aí, que susto, tem alguma coisa vindo aqui. Então, vamos tomar cuidado. Pega o meu celular aqui, ó. Se ficar escuro, se usa lanterna no meu celular. Vamos lá. Aonde não é que é um pôr, gringo? Vai se ele fugiu. É muito longe, aonde não é que é um pôr, filho. Se não é que não é que é um pôr, filho. Se não é que vai perder muito tempo, ele vai escurecer. Vai que ele não tá caído por aqui. Ixi, a mata é muito grande pra não achar, hein? Isso é muito grande. Nossa, Gabriel. Vem junto, velho, vem junto. Ah, eu quero ver se... Vamos direto no barraco, mano. Tá um pouco longe, amor. Tá um pouco. Essa mulher tá preparada agora, hein, filho. É. O porro pediu bastante pra levar você na lenda. Primeira vez eu tô levando você aqui. É. E você... Ô, gringo, o que que ele ali? Ah, é gaio. Tem certeza que vocês conseguiram acertar ele, amor? Ah, pegou no vídeo e tudo. Me acertou. Onde tá o corpo? Isso que nós tá querendo saber. Onde tá o corpo? Ó, vamos andando, né? Vamos olhando pros lápis. Vem, faz a frente até o barraco lá. Que ele pode tá. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá onde nós tava no barraco. Vamos lá onde nós fez o acampamento. Vamos direto pra lá. Ah, foi aonde? Foi aqui que nós tomou ele ontem, ó. Tinha esse ganho quebrado aqui. Do seu lado aí. Ó o ganho quebrado aqui, ó. Ó, filho. Por aqui, ó. Não para não. Vem bem junto. É... É Carlos... O quê? Da bala. Do tio. Que nós tirou. Tá chegando ele na frente, ó. Você vê que tá calmo aqui, né? Mano, é foresta, filho. A hora dos bichos dormirem. O que fica de dia. E os morcegos saem à noite. Morcegos, lobisomem. Não, não é, derrubou um. Mas sabe o meu medo? É o cara que... Que foi mordido, pulou e... O cruzão pulou em cima. Porque ele gritou socorro. Como que os ganhos aqui, como é que tá? Tudo quebrado, ó. Tanto ele pular em cima. Tô chegando. É longe um pouco, ó. Vem, ó. O meu perigoso ainda passou aqui, mano. Até às quatro horas da manhã. É louco. Não chegou em casa. Era cinco da manhã, né, gringo? É verdade. É perigo demais. Tô correndo alguma pista aqui. Eu não tô achando, não. Também não tô achando, não. Até agora. A equipe, você quer a osso. Nem a osso foi. Acabou esse mercado aqui, filho. Aham. E não choveu, então. Pode ser nosso também, tá? Que tem mais gente caçando esse lobisomem aqui, cara. Tá chegando, calma. Tá chegando. Ele na frente ali, ó. Pra você ficar nervoso, não. Tá chegando. Ele na frente ali, ó. Essa... Que foi, gringo? Que susto, mano. Que foi? O macaco passou ali, ó. Aonde? Ó, o macaquinho lá. Cadê? Aí, ó. Que bonitinho. Que bonitinho. Vai bonitinho. Parece outra coisa. Ó lá. Aonde? Ó. Onde vocês tão vendo, gente? Que susto, mano. Já levei? Aonde, macaco? Cadê lá pra cima, lá? Vocês tão com o zó, hein? Eu não tô vendo nada. Você não tá vendo, não? Eu não. O tamanho desse zó aí pra não chegar pra nada, meu irmão? Eu não tô vendo. O que aconteceu, meu irmão? Ó lá. Correu pra cima, ó lá. Ó, olha aquele rumo lá. Ó, que bonitinho. Correu pra cima. Ah, eu vou ver não. Não dá pra ver. Tem macaco que toca. Aqui tem macaco. Não, mas aqui tem de tudo, mano. Tem onça. Obra. Deve ter tudo. Chegamos. É aqui, ó. Amor, vai com calma com essa faca aí, ó. Foi aqui que nós acampou. Olha no chão pra ver. Achamos nosso facão. Achamos nosso facão. Achamos nosso facão. Nossa, que bom. Que bom. Olha só. Tá ocupado aí, né? Tá ocupado. Dá pra Luísa. Dá pra Luísa facão. Duas armas na mão dela. Vamos levar você com isso aqui, meu irmão. Pode ser eu levar aqui. E leva ali, ó. Sorte, mano. Tô encontrando facão. Gente, nós tive perdido o facão ontem à noite. Ainda bem que não achou. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha lá. Olha lá, olha lá. Fica silêncio. Silêncio, silêncio, silêncio. Você viu? Ficamos quase muito em silêncio. Dá a medida ir lá? Sim. Eu vi meu gosto. Você vai? Vamos olhar lá? Vamos lá. Vim, vem lá na frente. Até que sim, vim. Espera aí, filho. Vamos dar a volta. Não, vamos lá ver. Foi ali que... Ali que na... Eita porra. Que isso? Susto. Ficamos com as próximas. Olha a volta, olha a volta. Foi aqui, né? Viu? Grim, grim. Vem na frente com a mãe grim. Mãe fica atrás de mim. Na campo, tudo aqui, ó. Calma, calma, vamos. Não, vamos ficar aqui. Certeza? Não, pera, pera, pera. Luísa. Fazer o que no carro? Vou pro carro. Sozinha? Vou, vou pro carro. Ó, então, ó. Fica dentro do carro. Entra no carro, então, tá? Perigoso. Não, mas ela conhece. Ela tá com a faca na mão, ó. Ela tá com a faca na mão. Mas corre, então, corre. Grim, foi tudo o que aconteceu aqui, mano. Ela tá com medo, grim. Por isso que ela voltou. Ela tá com medo. Nossa, mano. Foi aqui, mano. Rapaziada. Pra onde tá o corpo dele? Foi aqui que ele aconteceu, né? Depois que começou daqui, ele andou revirando aqui. Alguém pisou aqui, ó, aqui. Olha o pezão aqui. Ó, não nos pés não, filho. Será? Eu sei que ele correu pra cima aqui, ó. O corpo dele, ele tá por aqui, gringo, ó. Ele subiu por aqui, ó. Tá vendo? Foi por aqui que ele correu, ó. Será que ele morreu mesmo? Eu não sei não. Você não vai encontrar ele nessa mata, não, cara. Essa mata é muito grande. Ela ficou o dia inteiro. Agora que a gente tá gravando, a gente tem que achar. A gente já fez um monte de gravação aqui, galera. A gente já gravou um monte de vídeo já pra vocês. Mas a gente não encontrou. Esses vídeos a gente não posta porque... A gente não encontrou nada. Estão mais de quase oito horas aqui no meio da mata. E se ele sobreviveu a esses tirs aí, cara, e invadiu a cidade? Ele correu, tá vendo aí? Oi! O que foi? Ué! O que foi? O que? Vai, vai, mano, vai. Pera, pera. Calma, calma. Que outro seu? Acho que? Achou o que, cara doida? O corpo. Aonde? Aonde? Ai! Aonde? Estou lá na frente. Pera, 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 pera. Estou lá na frente. Que corpo? Eu vou jogar no chão. Ai, Gabriel. Lobisomem? Ai, eu estou tão tonta. O corpo do Lobisomem? Ai, eu pensei que estava até vivo. Está lá na frente, Gabriel. Ai, eu estou tão tonta. Pera, pera, mas me explica. Onde está esse corpo? Mostra. Está lá na frente, Gabriel. Lá na frente da mata. Vem, Gris, vem. Vamos, vamos, vamos. Ai, eu estou tão tonta. Ai, gente. Mas está abriu a estrada? Está, tem decomposição o corpo. Está fedendo muito. Ai, eu vou lá ver, vou lá ver. Vou lá ver o corpo, vou lá ver o corpo. Vem, vem, vem. E aí, eu vou lá ver. Obrigado.